A Rua é a Vista A Rua é a Vista A Rua é a Vista Cudá, Cudá, Cudá Chile A Ristão Chile A Ristão Chile A Ristão O ano 2020 para todos E agora sim a festa começa Vamos dar início ao espetáculo da noite com um dos artistas mais agradecidos pelas nossas comunidades ruso-portuguesas um pouco espalhado pelo mundo. Um artigo que é conhecido pelo nosso Henrique Martins português, o dono que já obteu o bicho de ano em 97, já esteve nos toques do Médico de Portugal em 2002, e é o melhor prazer que o receba aqui também na nossa casa, convosco, minhas senhoras e minhas senhoras, Jorge Martins! in至lou do meu mulher, eu me liguei o winner, o o o超iro! E é o melhor prazer que o13. ушanello, só a ver, 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 só a ver... tchau! Bom dia, todos! 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 Mulheria, mulheria! Para todos os pueblos de la Tierra Porque no nos podemos sofrir Llegando por un guerra De la venta y libera Venga policía y madre Bailando policía negra Peinando un poco más Venga todos los tambores No olvidar a los temores Que el tiempo se nos va Para todos los temores Enamorados De calor Nos comimos Boca a boca en el Señor Fue pura pelea Fue muy sed Me revistamos Donde yo canto bien Dime si hay Otro lugar Para dejar Mi corazón Ay Tienes razón Pero por qué no Los bares los dos Si te queres no es bañame 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 e a gente é só me acreditando que tu fã me no te deixo de ser mais tu filha armada e te sobrou sem me atrapar que este rete sempre no é tarde só esse trabalho no se acaba de levar a sua amiga essa noite se te enamora e me de uma vez que este lado eu te gostare tudo que eu te digo é que eu te dare essa noite se te enamora sim que estou indo ao sentido e os olhos se canto Não vou te lutar Se te volto que ele deixe me do tempo Porque ele fez uma regra Se me queres unha gajo, vlóque És brava, eu venho de um lugar E lá, no vete, 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 vete Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete, vete Vezes, vete, vete! Fome! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Melhor de ti Eu sou beijo Bailar com lados Quem é? É bailar Bailar com lados Oh baby É bailar E está tudo igual Fale o ano Entrou em 2020 Desta maneira provocante De novo Viver a dança Se eu te perguntar De antes Ou você me lembra E me lembra E me lembra Viver a dança Viver a dança Se você me viu Viver a dança Viver a dança Viver a dança Viver a dança Se inscreva no canal. Eu te swear, eu te falo mais de mim Eu te sinto I can't believe I know you're a way I can't believe I know you're a way I can't believe I'm a way to break I will stand by you forever You can change my breath away I can't believe I'm a way to break I just went out Am I in too deep? Have I lost my mind? I don't care, I don't care You're here tonight Still singing, baby? I can't believe I'm a hero, baby I can't believe I'm a way to break I can't believe I'm a hero, baby And I can't believe I'm a hero, baby Eu posso ser tão alegre Eu vou estar por você Para sempre Você tem que ser Você tem que ser Você tem que ser Você tem que ser Eu posso ser Eu posso ser Eu posso ser Eu posso ser Legenda Adriana Zanotto